E aí E aí E aí E aí Vamos ver se salva pelo menos esse avião. Será? Gabriel, para aí. Tomamos um couro no Residence. Couro não, né? Ah, é que nós brincamos demais. Brinquemos. Eu vou de Caveira, vou ser de Yegas a partir de 1490. O Baracu03 de Moult. O Buyei Frost. E o SKJP Pedro de Smoke. O Pedro saiu e entrou o Ruan. Agora foi. Mas o bom que é container, pô. Container é mais de bom. Cara, eu tenho medo de apertar o G no lugar do E. Aqui com a Caveira. Eu já fiz isso, tá ligado? E como assim? Aí é C4, não é? A granada de impacto. Ah, sei. Ah, então não pode jogar pra lá, não. Nossa, eu já errei uma vez, aí quase morri. Será que rola um spawn? Eu tô pegando aqui de cima aqui. Eu vou ficar olhando que esses caras vão nascer ali embaixo. Hum, hum, hum. Nasce ali? Nasceram? Não. Não? Não, não. Aqui não. Merda. Maré de fortalecida. Aonde, Alex? Aqui atrás, na cauda do avião, tem. Aqui atrás, vai. Recarregando. Eita. Eita. Passa aqui Tô escutando o passo Agora eu só não tenho certeza É, é o slide, ele tá embaixo de você Só que na esquerda ou na direita? Desceu a escada Ele desceu? Desceu Tem mais alguém com ele? Eu só vi ele passando Quer descer e pegar ele? Ash Foi a Ash Tá lá embaixo Que isso? Ah, RD, eu fiz o prefire Porra, mas eu tava aqui Como se eu fosse prefire onde eu tô? Não, ali, onde ele Não, ele tava lá embaixo Caralho Ah, velho Ganhamos É bom que ganhamos Meu amigo me dando um TK Vamos lá pra segunda rodada Você vai de quê? Vou de Ribana Então vamos lá, né? Vamos localizar o content biológico O quê? Luz Não tava Um treco aqui nessa pão Ali apareceu Oxe, eu achei a cabine 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 Sem me dar o TK Por favor, beleza? Merda Eu não sei se foi o Iega Mas alguém subiu lá aqui pra cabine Eita, porra É Iega pra descanar os 90 ou não? 14, 90 14, 90 Ah, é o PUSH 10 segundos Vamos lá, boi Eu acho que tá lá em cima E a partir de 14, 90 Agora, ah, se tiver SPAW A gente vai morrer Ah, se tiver SPAW Tem quem vai morrer O cara achando que é Deus Dá só um tiro Tá ligado, não vai ficar Oh, meu Deus do céu Mete a faca nisso aí Olha o Thermite gastando o negócio dele Não importa, velho Ah, se eu fosse tu Atirava no bagulho Caraca, esse Thermite é um doido Thermite doido, tá? Ih, será que tem alguém ali? Olha o Thermite tentando destruir o drone da Twitch Boa, Thermite Caraca, velho Esse maluco é Nossa, só que ele tá levando todo mundo, velho Tá em cima? Tá Ah, então nem precisa entrar na sala, não? Easy 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 E era ele mesmo que eu vi subindo Aí tem coragem Tem coragem Tem coragem, hein? 20 caverite é de novo, né, pai? Eu vou de Jaggerzão de novo, né, tio? Sem ter cá, viu, pai? Tá, o pai tá o tio Caralho, mano Hum, hum, hum Curulho, curulho, curulho Porra, não Eita, cuzão Ah, eu protejo essa bosta se eu quiser Nossa senhora Tá te mandando Por que que tu é grosso assim? Porque ele tá mandando eu proteger Não deixa não, cara Fala pra ele Ninguém te dá ordem Entendeu? Mano, se eu descobrir quem faz a voz desse cara, velho Eu vou estuprar Ele tem que saber que a lei quem faz é você, entendeu? Não ele Mano, eu vou fazer um que tá, quer ver, ó Vou fazer um que tá 10 segundos Eu vou fazer um que tá Quero olhar e explodir Nascer ali, velho Nascer ali, nascer ali Nascer, nascer, nascer Não nasceram, velho De novo Atrás de novo? Parece que sim Então, quita aí Quero ver Mesmo lugar, aquela hora? Tá te tomando choque aí, vacilão É você mesmo? É Tão subindo a escada Tão barulho Vem cá, vem Vem aqui, subi a escada aqui Ele achou que eu tava sozinho Vem, Blackbeard Vai vir mais alguém? Ah, filha da puta Cadê? De onde? De onde? Não sei, não sei de onde eu levei, não Foi Glass, foi não? Ah, foi Ah, a gente tá aí A gente tá aí, a gente tá aí Cuidado Ah, mano Cai com ela Cai com ela A gente caiu Vem, galera Vem, vem, vem Outra Glass Cuidado Vem pra cá, vem pra cá, mano Vem pra cá, RD Pega tua kill lá Cadê? Aí, já pega Pô, louco Ó, o cara se suicidou Boa Oxi O cara quitou, mano O cara pulou Emocionou, véi Easy Show Caraca, essa daqui foi fácil Acho que dá pra ter tempo de mais uma Então bora GG, easy To love again